De Pinheiro até Cujube, e já tá começando a invadir a área de Macorí, Serrano, só tá dando Lobo Farta. Aí um homem, nessa qualidade, um homem das aplicações, um homem multifuncional aqui na Rosada Freta FM, esse aqui é o Lobo, o grande Rubinho Pedra. Como é que é, Rubinho? Eu não vou deixar que lá em Macorí tem um palidão central de Bela. Quando tu tiver um palidão, eu falo com ele. Aí, Lobo! É demais, Grima! Boa noite, a turma se realizou, tá? A Adriana HD registrando tudo, diferente, tá, pai? Testaço, aqui que desenhou o Pinheiro, e a Freta FM chegou, montou e tocou, tá? Diferente de todas, pode registrar, tá no YouTube, chegou, montou e tocou, tá, pai? Aquele jeito. Todo mundo sabe que tudo é na hora certa, tá? Júnior Pena, mais o Júnior Rubinho, Jusasso, aí da Rádio, a Freta FM, a Fúria do Brasil, tá na área, aquele desejador. Vamo lá, Júnior Pedra. Aí é pra galera ver como é que possui o namorado aqui na Rádio da Freta FM. Chegou, montou, indefinitivamente, tocou, zé, vambora. Rapazes, ele agora tem Júnior Pena de Colômbia, daqui a pouquinho tem ele. Passa o Zé de Volta. Sai da frente, sai da frente. Que a Freta FM está na área, está na área. Botando a vovó, o vovô, o menino e a menina pra dançar. Então, vamos morar ali a toda, chega pra cá. Rolou Cidade de Pinheiro. Vem cá na área. Repindo. Essa é mais uma exclusiva da Freta FM. Vem contando o show da Frita. DJ Landa, Júnior Pena. Júnior Pena. Vem cá na área. 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 É a Frida Valdeça Mais uma exclusiva É a Frida Valdeça Ele botando ao show É a Frida Valdeça Você era o grande viz, que é Paulo Didier Júnior I'm loving you If I can't help you I'm sweet to you Baby listen Vou pra mostrar como é que é a parede A estrutura da Frida Valdeça O aniversário de Ciberbots Aqui na cidade o Viena Um povo adotu de gigante I'm loving you I'm loving you Say your love to me I'm loving you I'm loving you Say your love to me I'm just loving you I'm really loving you Hey Hey I'm really loving you Hey Hey Now I'm loving you I'm loving you I'm loving you I'm loving you To be alone Is a tragedy Sim, olha aqui, olha aqui. Música 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 Oh, your love is fire, your love is fire Eu vou de entrega, eu vou de becar Oh, your love is fire, your love is fire Burning my soul Eu quero ver a cara de Augusto amanhã Cachorro, cachorro de ouro e pedra, cachorro de ouro e pedra Oh, your love is fire, your love is fire Eu vou de uma voz da cidade de Santa Anemba E bate o pideiro, oh, your love is fire Oh, your love is fire, your love is fire Eu vou de becar De becar, eu vou de becar Oh, my planning never give a shot É uma missão exclusiva da comida, né? E a promise to be with you for the rest of my life Oh, bagunçada, só de bagunês Alô, bambino Cadê, bambino? Cadê, bambino? Passei agora pouco na arena, bambino A minha qualidade de ambiente Rio, padre Passei agora pouco na arena, bambino Passei agora pouquinho nappen Essa...